Música Estamos em Antagorda na festa de leite com o show de Hugo e Thiago Música A estrutura da feira boa, positiva? Muito positiva, falei com os estudadores, é limpeza, a organização, o prédio As pessoas em si são muito acolhedoras aqui em Antagorda Olha, que nem no nosso caso, que é material de construção, móveis Que é mais uma exposição Isso vem, a gente fechou negócios aqui também Mas a princípio é mais uma exposição para futuros negócios Música Feira é um lugar onde vem de tudo que é região E é um, eu acho que é uma maneira muito prática De você ter o contato direto com o teu cliente, teu público E mostrar o teu trabalho Então recepção, a gente é recebido, foi recebido aqui De braços abertos pela comissão organizadora Está de parabéns a festa de leite e o pessoal de Antagorda Música Se dirigir, beba leite A diversidade está auxiliando as pessoas a estarem vendo que o nosso vale é bem completo Pode atender a todas as nossas necessidades E o público está circulando bastante É o que a feira busca, né? Participação da população, da comunidade E eu achei isso bem, bem legal Por que que a feira dá certo em Antagorda? Me explica Porque é um povo trabalhador em primeiro lugar E aqui em Antagorda o pessoal pensa e as coisas acontecem O vale do Taquari subiu para vir a Antagorda neste final de semana Com certeza nós vimos na gastronomia Eu diria o seguinte Um sucesso, uma festa nunca vista Aqui no município de Antagorda Os nossos produtores, os nossos criadores O gado leiteiro maravilhoso São 25 milhões de litros ano no momento Nós temos um laboratório de embriões É o segundo do Rio Grande do Sul Só tem um lá em Rio Grande, no sul do estado E o segundo está sendo instalado aqui em Antagorda, meu jovem Quantas tetas tem uma vaca, companheiro? Vamos ver se o senhor é urbano ou rural Seis Seis? E o senhor, companheiro, quantas tetas tem uma vaca, senhor? Quatro, não O leite, o leite vem da vaca ou vem da caixinha? Olha, cinco Cinco tetas O leite vem da vaca ou vem da caixinha? O leite vem da vaca e vai pra caixinha A vaca tem quatro tetas e já vem na caixinha, é isso que você quer dizer? Não sei, líder Quantas tetas tem uma vaca, companheiro? Quatro tetas Quatro tetas, uma vaca, quatro tetas Sai da vaca, sai do teto e com muito trabalho e muito suor do tirador, do agricultor Eu tenho lá em casa uma vaquinha preta Fala de série, tem cinco tetas Eu tenho lá em casa uma vaquinha preta Fala de série, tem cinco tetas Rio Grande do Sul é um estado que a gente ama pra caramba, de verdade Eu sou de Goiânia, eu sou de Goiás, o Thiago é do interior de São Paulo, de fartura Mas um dos primeiros lugares que nós viemos fazer shows há dez anos atrás, quando a gente saiu do programa Fama Foi aqui no estado do Rio Grande do Sul Eu não sei se você sabe, mas se você olhar na nossa agenda, o pessoal de casa também, o estado que a gente mais participa é aqui, cara, de shows e eventos e tudo mais Aqui é tudo diferente, né? Eu acho incrível o gaúcho Traduz pra nós, o que é diferente? O nosso motorista, ele é gaúcho, né? É um perigo, cara, é um cintilhante Eu quero que risque meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Especial na festa de leite Jerônimo Gergen E o Gui Thiago A vida é minha e faz o que eu quiser A vida é minha e faz o que eu quiser